O time do Goiás entra em campo confiante, usando a camisa de gola branca, retrô do time. Logo no primeiro minuto do primeiro tempo, o volante Giovani chuta fora da área. A bola desvia e sai pela linha de fundo. Racing reage, Rodrigues cruza, Araújo finaliza de cabeça. O primeiro tempo do amistoso foi movimentado e boa parte o time do Goiás com posse de bola, mas com pouca finalização. Aos 25 minutos, Goiás balança a rede com Leandro Bárcia. Final do primeiro tempo, Goiás 1-0 para o Racing. Diferente da atuação no primeiro tempo, Racing parte para cima do Goiás. Com a alteração ilimitada, Goiás aproveita e aos 17 minutos faz sete trocas. Isso para movimentar o time que perdeu o ritmo do primeiro tempo. Aos 20 minutos, o lateral esquerdo do time esmeraldino, Marcelo Hermes, faz a primeira tentativa. Chuta fora da área, mas a bola passa longe. Rafinha faz grande jogada. Dá um corte em Ortiz, de dentro da área, e chuta em cima do zagueiro do Racing. Leandro Rodrigues, do Racing, recebe o cruzamento e comete falta de ataque em cima de Fábio Sanches. Aos 45 minutos, Racing chuta na cara do gol, mas o goleiro defende. Mesmo com a atuação lenta do segundo tempo do time do Goiás, para Alejandro, técnico do Racing, o time do Verdão se mostrou forte. Segundo ele, tem ótimas chances nas próximas partidas do campeonato brasileiro. A gente não conseguiu, às vezes, encaixar o contra-ataque como vinha encaixando com os outros atletas em campo. Mas eu estou satisfeito com o rendimento de todos, com a entrega de todos. O futebol é assim, às vezes um vai ser melhor tecnicamente que o outro, um vai errar menos que o outro, mas é o que não pode faltar, o empenho. O empenho em nenhum momento faltou, na minha opinião.